E a gente já vai repercutir esse assunto com Brasília. Quem está com a gente é o Túlio Amâncio, ao vivo, aqui direto de Brasília. Túlio, vamos começar falando hoje desse destaque internacional, porque o governo brasileiro segue monitorando a situação, preocupado com essa escalada, essa possível escalada da tensão no Oriente Médio. Boa tarde para você. É isso, Adriana. Boa tarde a você e a todo mundo que acompanhou entre nós e condenou esse ataque de ontem. Eu estava conversando agora com uma fonte do Itamaraty sobre o ataque de hoje e já, já, ainda durante a tarde, deve sair uma nota também condenando esse ataque de hoje. A nota que foi divulgada sobre esse ataque nos pages ou nos BIPs, usados por esses integrantes do Hezbollah, diz o seguinte, tais atos conduzem a escalada significativa de tensão na região e exacerbam o risco de alastramento do conflito. demonstram também que, lamentavelmente, tem sido inócuos os múltiplos apelos da comunidade internacional para que atores no Oriente Médio exerçam máxima contenção. E diz ainda que não há registros de brasileiros entre as vítimas, é o que constatou até agora a Embaixada do Brasil e que está empenhada, segundo o Itamaraty, em prestar as orientações devidas à comunidade brasileira nesse momento. Vamos seguir, então, Túlio, agora mudando de assunto, falando da seca, porque o governo tenta mobilizar governadores de todo o país para tentar uma unificação aí nas iniciativas de combate aos incêndios. A situação melhorou um pouquinho, o tempo ajudou em algumas regiões, mas, de qualquer forma, o governo tentando aí unificar as ações pelo país, né? É, o governo quer dividir a responsabilidade, não ficar só com o ONU só para ele, não. Então, amanhã deve haver uma reunião aqui no Palácio do Planalto com governadores. Ontem não tinha ficado muito claro, na fala do ministro Rui Costa da Casa Civil, que é o responsável por agregar esses governadores, se Lula participaria ou não participaria. Só que já havia uma agenda prevista para o Maranhão. Então, qual vai ser o cenário? Os governadores, ainda não há lista, os governadores que estarão aqui em Brasília, eles vão conversar com o Rui Costa, porque o governo liberou uma medida provisória de 514 milhões de reais para o uso do combate aos incêndios, e isso vale até o final do ano. E a proposta do governo é que os estados reformulem suas estruturas, principalmente os corpos de bombeiros e também as defesas civis. E isso será levado para os governadores que estarão aqui no Palácio do Planalto. Quem vai encabeçar essa reunião será Rui Costa. Inicialmente, essa reunião estava sendo programada para a semana que vem. Lula já não estaria aqui. Semana que vem tem a Assembleia Geral da ONU, o presidente estará em Nova Iorque. Mas, como alguns governadores estarão em Brasília para uma agenda no Supremo Tribunal Federal, o Planalto resolveu aproveitar esse momento e juntar esses governadores. Agora, fica aquela questão, né? Sempre quando tem esses convites aqui para o Planalto, qual governador que vem? Será que os governadores de linhas políticas opostas estarão presentes? Como, por exemplo, o governador de São Paulo, o Tarcísio, governador do Distrito Federal, o Ibanez, que hoje deu umas estocadas no presidente na rede social, fazendo críticas a ele. Então, a gente vai acompanhar a expectativa de quem vai participar desse encontro, Adriano. Túlio, o seu áudio está com um pouco de eco, mas eu acho que foi possível todo mundo compreender. Só para a gente concluir com você rapidamente, enquanto você falava, a gente mostrou algumas imagens do Parque Nacional de Brasília, mas a situação por lá agora controlada, né? Segundo os bombeiros, a situação está controlada. Há ainda um pequeno foco numa área que está sob controle e a expectativa dos bombeiros é que até o fim do dia eles consigam cravar que o incêndio foi debelado 100%. Vamos acompanhar também. Obrigada demais pelas suas informações, viu? Tchau. 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 Tchau.